Pô galera, com certeza eu cantaria, só que pra fazer um rap daquele, tem que ter uma criatividade muito diferente pra escrever uma letra daquelas, tá ligado? Daí ele teria que me ajudar a escrever a letra, porque tem uma vibe muito única, aquela vibe é dele, tá ligado? E eu nunca escrevi uma letra desse jeito, seria bem diferente. Com certeza eu cantaria, galera, só que eu preciso trabalhar muito o meu vocal pra me adaptar ao estilo dele, que é um estilo bem diferente também, assim como o do Byakuran. Só que o do Enigma é mais pro motivacional, pro drama, tá ligado? Ele consegue jogar muita energia, muito drama em cada verso que ele faz, da forma que ele canta. Pra quem não sabe, eu já assisti Hunter vs Hunter completo, mano, e é um anime muito foda, tenho pretensão de fazer som sim, motivacionais, começando pelo Gon, depois do Kilo A, e outros personagens. Que personagem você acha que poderia fazer um rap da hora de Hunter vs Hunter? Coloca na caixinha aí. Vocês querem um vibe Naruto? Então entra aqui no perfil do Emega Rap e enche o saco dele, pede pra ele assim, ó, Emegazin, produz um vibe Naruto pra nós. Mas fala que veio pelo Cid e vamos fuludar uma MH pra caralho pra nós fazer um vibe Naruto pesadão. Bora! Mano, eu gosto demais do Zoro, eu acho o Zoro muito foda, mas o Satoru chegou roubando a brisa, tá ligado? Ele chegou aqui na cena agora e já tá roubando a brisa toda. E a expansão de domínio dele é absurda, a gente não sabe quase nada sobre ele ainda e parece que ele vai imitar pra caralho, né? Com certeza, galera, quando eu passar essa pandemia eu quero fazer um monte de coisa, encontro de fãs, eventos, shows, poder abraçar vocês, tirar foto, fazer um monte de coisa, tá ligado? Quero muito isso, mas essa pandemia tá complicada demais e parece que nunca melhora. Essa pergunta aí vocês têm que fazer pro Emegazin, porque foi ele que começou com essa parada. Ele me mandou um áudio e falou assim, ó, o Cid, fiz um bagulho aí, dá uma escutada aí, você vai curtir. Aí quando eu fui ouvir o bagulho, é a pitiçaria do Cid, sempre fabricando hit, bicho é bravo. O Cid tá ficando velho, eu tô com 23 anos já. Lembro de quando eu tinha 14, 16, agora eu tô com 23 já, mano, o tempo passa muito, muito, muito rápido. Tô me sentindo até mais velho, só de falar a minha idade eu tô me sentindo com 60 agora. Daqui uns dias eu vou na casa do Emegazin, a gente vai produzir vários sons juntos, tá ligado? E com certeza vai fluir algum de Dragon Ball, eu acho, porque a gente vai fazer de vários animes, a gente não tem noção. A gente vai falar, vamos produzir vários sons, a gente não sabe que sons, de que anime, personagem, mas vai ser vários. A gente faz o bagulho com amor, o resultado é isso aqui, rapaziada, ó. Vários hits insanos, a gente se divertiu fazendo todos eles, tá ligado? E ó, novidade, o MH Rap e eu vamos se juntar pra fazer no mínimo 10 músicas pra vocês, no mínimo, 10 músicas. Então se preparem aí, que a gente vai preparar muito hit insano pra vocês, esse ano tá só começando, rapaziada. Mano, a gente vai fabricar muita pizza pra vocês, daquele jeitão que vocês gostam. Sabe que é o CG no beat, né? Emegazin novamente, o do Flozinho. Tá ligado que o bagulho é louco, não tem jeito? Esquece, esquece! Mentira, rapaziada, eu estava apaixonado, agora não tô mais. Tô na fase de desapego, ficar tranquilão, fazer meus bagulho e tô na pista novamente, moleque. Super se dão, tá na pista novamente. Pior que eu gostei dessa ideia, tipo apelões, tipo apelão. Uma ideia foda aí, Megazin. Essa é boa, hein, mano? Tipo apelão. Já vem vários personagens na mente, já. Tenho certeza que você também já pensa em vários personagens, pai. É uma escolha muito, muito, muito difícil. Eu gosto muito do Zoro e gosto muito do Sanji. Mas eu vou... Eu vou de Zoro, mano. E vocês, qual que vocês gostam mais? Sanji ou Zoro? Eu acho que o próximo vai ser do Sanji. Que eu já fiz o do Flamingo e do Zoro, fotos do Sanji que vocês pediram. E depois eu não sei se eu vou fazer mais algum. Acho que eu vou dar um pause, vou fazer outros conteúdos. Talvez eu fazia uns do Beacurã, ou do Enigma, ou do Taos. Ou só sons mesmo. Falei com o Taos hoje, ele tá numa missão ninja ranking S ultra secreta. Eu não posso passar muitas informações, mas em breve ele tá de volta. Na verdade eu só tô mais zen, desacelerando um pouco a vida. Tipo assim, fazendo bastante coisa, ainda mais desacelerando. Aproveitando mais os momentos, porque antes eu tava muito afobado. Fazendo um monte de coisa e sempre ficando ansioso. E agora eu tô tentando ficar mais tranquilo, mais relax. Falei com o Lucas, tá tudo tranquilo. Até postei história aqui da minha conversa com ele. Ele gostou da ideia, achou da hora. E... Inclusive eu vou fazer mais um mix, era pra mim tá fazendo um agora. Só que eu tô com uma preguiça. Hoje eu tô com preguiça, confesso. Sei que é pecado preguiça, mas hoje eu tô com uma preguiça sinistra. Se eu não me engano, eu tinha 15 ou 16 anos. E a primeira namorada séria que eu tive, o nome dela era Camila. E ela morava no interior de São Paulo. Eu saía da ETEC, que eu fazia curso técnico. E eu ia viajar lá pra Piedade pra ver ela, na sexta-feira à noite. Mano, faz muito tempo. Seguinte, galera. Eu esqueci. Sinceramente, eu esqueci que eu ia mostrar pra vocês por dentro do beat. Amanhã eu vou mostrar pra vocês por dentro do beat do tipo Killer Bee. Amanhã, não sei que horas. Mas amanhã, beleza? Eu não sou alto, mas também não sou tão baixinho, né? Tenho 1,74. Tipo, é uma altura média. Padrão da sociedade, vamos dizer assim. Pô, tamo junto demais. As únicas coisas que eu sei falar em inglês é umas zoeiras que o Justin Bieber BR fala, que é... Quem é o mais falo é com o Lucas mesmo. Mas eu também falo com o Peu. Às vezes ele responde o story meu, responde o story dele. Te vê umas informações da hora que ele posta no story. Tem o Wonder, que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde troca informações de vários beatmakers. Um apoia o outro, passa conteúdo. E é isso aí, mano. Mano, é só usar filtro. Filtro engana pra caralho. Isso vai ficar bonitão com o filtro. Quando tá vendo a realidade, parece o... Freddy Krueger Tchau, tchau.